Boas pessoal, aqui é a Kappa Games, estou a fazer aqui um Kappa Blog. Não vai ser diferente um bocadinho de Kappa Blog, também vou falar aqui e responder algumas perguntas aí nos comentários do canal. Desculpem lá não estar a responder, mas estou com muito trabalho. Eu quase nem estou em casa, tenho um carro para levar a inspeção e tenho muita coisa para fazer. A partir da manhã já vou começar a responder aos comentários, por isso vou fazer um bocado aqui um vídeo e explicar também aqui uma coisa que aconteceu. O sorteio que vocês sabem aqui no canal The Witcher 3, mantém-se na mesma e mantém-se na mesma. Só calma para desejar a mudança. O ISS Pro foi a reparar, não tinha que reparar, mas o jogo está com os discos que estão a fazer assim. Eu não quero passar o jogo, não quero dar o jogo às pessoas assim e ele não está a funcionar. Por isso, decidi então fazer aqui outra coisa, decidi então dar este em troca. Que é o Colin McRae Rally Championship, todo compacto na caixa com manual e tudo pessoal. Vou dar este em vez daquilo. Ok? Não sei se vou notar muita diferença, mas pronto é esse. E vou acrescentar, vou fazer um giveaway dentro e em breve de um jogo aqui, oferecido para um inscrito no canal. Um subscrevidor para oferecer depois aí num giveaway, numa live, etc. Este jogo depois está muito a gente. Pessoal, vou responder aqui alguns comentários aqui do canal. Também vou falar um bocadinho do que é que se vai passar aqui no canal, que eu ouvi o Atacalipsar e por aí afora. Então eu vou responder aqui ao comentário de Pito Silva. Quero fazer gameplay no PSP 2000, 3000, qual a melhor placa de gravar? Melhor placa de gravar há iPods. Podes gravar, para mim, tem que ser a HD, que não seja com HDMI, que daí para cabo compreendente. Tens que gravar com a LGAT HV antes de 60 FPS, tem que ser a de 30, 1080p, e que daí para gravar todas as consolas. Neste caso, é esta que tens que comprar. Não é a rebondada, a mais recente, é a mais antiga um bocadinho, foi da primeira a 1080p, em que tem entrada, para compreendente, e à V e por aí afora. Ele depois também perguntou-me... Está aqui, vocês estão a ver. Ok, do tipo SB. Depois ele perguntou-me... Onde comprar a placa e gravar jogos da PSP para fazer detonado? Posso gravar usando jogos do cartão? Onde comprar essa placa? Eu vou responder as placas todas, está no meu vídeo tutorial, onde eu explico como gravar na PSP, diretamente para a placa. Sim, podes gravar qualquer jogo, seja no cartão, seja onde for, seja download, físico ou não físico. Podes gravar, sim senhor. Segundo, tens de ter o cabo da PSP. Tens de comprar o cabo da PSP de componente, salvo erro no Ebay, de certeza absoluta, que tem esse cabo de componente. Não sei aí no Brasil, o site no OLX também tem. Tens de ter cuidado, tem que ser o cabo, que tem 5 cabos. 5 cabos, o que é que quer dizer? Tem que ter 3 cabos de imagem, que é o vermelho, o verde e o azul, e depois tem que ter o áudio, o vermelho e o branco. Muita atenção, porque há um cabo que se fosse só o cabo de 3 bananas, o cabo de 3 bananas é simplesmente para fotografias, HD. Não serve para gravar em pó, ok? Ponto número 1. Depois ele perguntou-me onde é que devia de comprar, já que estive a explicar. Ou no OLX no Brasil, que não sou eu, eu não sei, acho que tem o OLX, tem como o amigo público do Brasil, diz o Capetão, o CTG, para dizerem que tem aí, e gravares ou comprares no Ebay. Opa! Duas uma, eu aconselho a comprar no OLX, que pode ter aí no Brasil, ou comprar no Ebay. No Ebay demora mais tempo e pode passar na alfândia e no Brasil. Depois temos aqui mais algumas perguntas, alguns comentários aqui do nosso amigo Caverna Lopes, grande a jogo, e este como o Final Fantasy VI merecia um remake. Sim senhora, o Final Fantasy VI e o Final Fantasy V mereciam um remake, sim senhora. Mas já houve o remake destes jogos para o PlayStation 1, mas eu acho que podiam ser refeitos, sim senhora. Com os gráficos da atual geração, por exemplo, para o PlayStation 4, até podiam ter feito na PlayStation 3. Mas merecem sim senhor um remake, porque são jogos que têm umas excelentes histórias, excelentes músicas, foram os Final Fantasy, que deram o nome Final Fantasy, na Super Nintendo, e que fizeram-nos alcançar, não só mais público, e também mais gente. Depois temos aqui o Alexi Gameplay. Este jogo teve uma grande evolução gráfica, sim, desde o Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV. O Final Fantasy V fez uma evolução gráfica comparado com estes. Depois o Final Fantasy VI ainda conseguiu levar mais além. É muito bom. É pena que o Final Fantasy III nunca tenha saído aqui na Europa. É uma pena minha nunca ter saído cá. Podia ter saído cá, mas nunca saiu. E tanto na Europa como nos Estados Unidos. Depois temos aqui mais comentários. Aqui o nosso amigo Simão Sofapo Putop. Ele pergunta, para já a grande compra, jogaço clássico, muito fixe, uma das principais vantagens da Retron, além da qualidade da HDMI, é ser a multi-consola numa só. Depois a possibilidade de pôr patch de transição. Grande abraço, amigo. É o que ele está a dizer. Ele está a falar de uma coisa que é certa. A Retron 5 é uma consola que dá para jogar várias consolas. Pode não ter compatibilidade com um certo ou outro jogo. O único jogo que para já que nunca teve compatibilidade para mim foi o volume 6, 6 jogos. Volume 1, 6 jogos. Que não funciona, por devido ao World Cup 90, que também não funciona o cartucho. Para já eu acho que ele é alérgico esse jogo. Não tive nenhum problema para já com os jogos todos que eu experimentei da Super Nintendo e o resto da Mega Drive. Simplesmente só esse. Para já a Retron 5 compatibilidade da Mega Drive costuma estar sempre o seu, até experimentar mais. Alguns jogos da Mega Drive me tem muitos. Tem experimentado Genesis e japonês e tudo. Eles estão a funcionar. Tanto seja de outras consoles Game Boy. A única coisa que a Retron 5 é alérgica e que não funciona é simples. Reproos. Reproos, se vocês tiverem repros, que não sejam autenticados ou não sejam licenciados, ela não vai reconhecer muito. O edge também é derivado da emulação. Salve as atualizações das covers que podem corrigir isso. Não sei se está a sair alguma atualização, depois a última atualização, mas também tem que ir para o site. Compreendo porque aquilo é através da emulação e não tem rentabilidade com alguns repros. Mas eu penso que eles devem corrigir isso em breve. Depois temos aqui o IDKG. O Rodrigo, o Donto KnoGames, que diz Muito legal, apesar de preferir inglês mesmo, até porque acho que a tradução fica mais fiel. Aqui ele está a falar do Final Fantasy V, ele está a falar da tradução. Eu prefiro o inglês, o IDKG. Opa, é assim, eu também sou da mesma preferência que ele preferir inglês mesmo, porque o acho que o inglês, opá, fica mais fiel à tradução e eu não tenho visto a tradução em português. Também poderia preferir um bocado português, mas eu prefiro inglês, porque assim uma pessoa também ao ler inglês também começa a aprender um bocado mais inglês, a perceber as traduções e etc. E nós próprios traduzimos e faz um bocado, uma pessoa tem um trabalho, pensa um bocado mais e trabalha nisso. Depois temos aqui o 90's Kid, que é o homem, que é o rapaz dos anos 90, e ele diz assim, que é um grande amigo nosso, que é o Peter, que foi como ofereceu aqueles jogos, que pode fazer também aí. Fica com uma qualidade em pé na Retron 5. Fica, sim senhor. Os jogos na Retron 5 com melhor qualidade de imagem e depois uma pessoa à vantagem, quem é youtuber, de poder gravar, é muito avantajoso. Acho brutal isso e faz com que também a qualidade de imagem fique muito superior. Depois nós temos aqui um comentário muito engraçado aqui do Leandro Alves, que diz, também tenho este jogo, é mau, mas dá para rir. É assim Leandro, muita gente fala mal do Street Fighter The Movie. Eu não o considero um mau jogo, para o seu tempo. Claro que ele não o embelheceu grande coisa ao longo dos anos, mas também não o considero um mau jogo. É um bom jogo de luta, para precisar saber como é que se usa as mecânicas. Ele o embelheceu um bocado mal. Isso é dito, todos os jogos tipo Mortal Kombat, o género de gráficos, como usado, tipo, daquele género, embelhecem um bocado mal, porque ficam muito pixelizados. E depois também, se estivermos a jogar numa LCD, ainda mais pixelizados ficam. E depois também, com a ajuda do upscaling, pode melhorar bastante, mas mesmo assim o jogo não embelhecem lá a grande coisa. E fica um bocado má. Mas é gameplay, e a coisa é precisar estar por trás do jogo, e perceberam algumas mecânicas. E eu até entendo o que é que ele está a dizer para fazer rir, porque os bonecos ali fazem umas posições meio engraçadas e etc. Veja, não é um mau jogo. Não é um mau jogo como a pessoa fala, porque eu não considero, assim, mau jogo, como toda a gente está a dizer. Pessoal, foi aqui um alguns comentários. Eu, a partir de agora, vou responder a comentários. É o K. Responde. Falar algumas coisas aqui do canal. Vamos então agora também fazer a evolução do canal. E eu vou desistir do YouTube? Não. Por causa de parar de ganhar dinheiro? Não. Vou continuar na mesma? Opa, eu quando entrei para o YouTube não ganhava nada. Eu comecei a ganhar. Estava a ganhar exatamente bem. Mais ou menos. Estava a tirar a volta de 5 a 6, 7, 8 dólares por mês. Opa, isso ajuda para uma pessoa, por exemplo, comprar alguns jogos para oferecer aos subscrevores. Ok? Ajuda nisso. Bastante mesmo. Que eu puder oferecer, ofereço. Não é mais um a mim. Opa, mas não é o meu living. Eu não faço living no YouTube. Se eu fizesse living no YouTube, Estava no meio da rua. Tipo, nem digo que me dizem o meu único CTG. Estava já na rua. Eu trabalho. Faço isto porque gosto de fazer. Adoro falar de videojogos. Sou apaixonado. Sou colecionador, como vocês veem. Tenho vários jogos. Adoro jogar jogos. É falta de tempo que eu tenho. Não só para jogar jogos. E poder também fazer um bocado mais vídeos. Que é mesmo isso. Eu trabalho de segunda a segunda. Dou alas de Karate também. São estabilidades marciais. Quem me conhece sabe disso. Adoro actos marciais. Adoro videojogos. É a minha paixão. Vou trazer até uma temática aqui. Até uma nova rubrica. Não devemos só jogar videojogos. Vamos também praticar um bocado de esporte. Para não ficarmos acidentados. Porque uma pessoa deve praticar esporte. E o meu objetivo é mesmo isso. Praticar um bocado de ensinar. Há pessoas que também jogam. Também tem que dar-se praticar esporte. Cada um tem o seu desporte. Pode ser psiqueta. Pode ser... Há várias maneiras. E por isso. O meu fundamento é não vou desistir. E o meu conselho. Que eu digo a todos os youtubers. Que estão aí. Não desistam. Continuam na mesma aposição contigo. E se gostam de fazer contigo. Para as outras pessoas assistirem. Nossa Gameplay. Até ver a nossa progressão. Vermos como é que uma pessoa produzir. Desde o primeiro video até o atual. Ver como... O que é que uma pessoa pode melhorar. Interagir com os subscrevidores. Interagir com os subscrevidos. E os inscritos. Para saber realmente o que é que uma pessoa pode melhorar no canal. E tentar... Crescer cada vez mais. E com a ajuda dos subscrevidores. E etc. Eu ainda estive a falar com o Ricardo. O Drasir Simons. Que é o que ele tem no Facebook. O nome dele. Estive a falar com ele aqui uns tempos. E explicar. Olha o que é que ele disse. Para eu fazer Gameplay sem comentário. E ele disse. Opa fica muito mais fixe eu fazer Gameplay com comentário. Opa ele deu-me essa sugestão. E opa. E eu estou fazendo-me a pensar. E fica realmente. O que faz realmente uma pessoa refletir. Será que uma pessoa pode melhorar muito mais? Sempre. Uma pessoa pode melhorar sempre. E os nossos inscritos. Interagindo connosco. E os subscrevidores. Faz com que o Youtuber cada vez se progrida. Porquê que não falamos com os inscritos? Porquê que até não falamos com eles no Skype? Porquê que não falamos com eles no Facebook? Porquê que não interagimos com eles? E o meu objetivo sempre foi esse. Eu sempre estava a agir com os meus subscrevidores. O CTG. Um grande Youtuber que eu conheci. Que é maior que eu. Conheci no Irocos. Há um tempo atrás. A coisa mais engraçada que eu tenho com ele. É que eu falo todos os dias com ele no Skype. E o pai. Somos quase amigos. O pai. Ele está no Brasil. É como o Pulga também. Ele está no Brasil. E eu estou a falar com eles. É quase como se fossem amigos de cá. E o pai. Parece que os conheço há muito tempo. Eu não estive com o Victor. Do IGTV. Estive a falar com ele. Estivamos a fazer uma troca. Tantos jogos. O pai. Eu tinha aqui uns jogos que ele queria. Eu tinha um dia. Eu tinha uns jogos que eu queria. Fizemos uma troca. De jogos de Playstation 2. Com Playstation 1. Fazemos várias vezes isso. Eu algumas vezes até ofereço alguns jogos. Ou também oferece. Por aí fora. E só a coisa de ter conhecido. Depois de ter vindo pessoalmente. Falo com ele no Skype. Quase todos os dias. E a interação com ele. Ele gosta do meu conteúdo. Eu também gosto do conteúdo dele. Mas ao fim e ao cabo. Ganhamos a melhor coisa que existe no Youtube. É a amizade. O que existe. Nós somos amigos. E aquela amizade que nós temos aqui. De conhecer outras pessoas. E essas pessoas tornarem-se nossos amigos. E fazemos conteúdo juntos. Como as podcasts que eu tenho aqui no meu canal. É falar sobre retro gaming. O tema que nós vamos falar neste fim de semana. O que nos faz ser colecionadores. Pá. Falar com o Pedro Barbadinho. Falar com muita gente. Que se conhece através aqui no Youtube. Tempo de privilégio. Falar com ele. Pá. Não conheço pessoal dele. Mas por aquilo que eu peço. Por o Facebook e o Skype parece ser boa pessoa. Cada um tem as suas coleções. Ele está a preferir colecionar para a Mega Drive. Porque é ter a coleção toda completa aqui da Europa. Eu falo com ele. E ele tem as suas ideias. Nós temos as nossas. E estar a falar. E estar a agir com pessoas que têm outros pensamentos. E ver as diferenças que eles têm sobre aquilo que uma pessoa faz. E ele também faz. E os gostos são brutais. E então faz com que uma pessoa consiga ter mais conhecimentos. E não só. Nós temos aqui um Youtuber excelente também. Que está a dar orgulho de ser. É um orgulho nacional. Que é o da Pixel 5. Que é um canal que já está há bastantes anos no Youtube. Fala em inglês. Sim. Mas opá. É para para agir mais público. Também o tipo de conteúdo que ele faz. É completamente diferente daquilo que eu faço. Ele faz mais tipos de comentários. Ele fala sobre a história do jogo. Faz análise. E por e agora. E eu tenho acompanhado o canal dele. Conheci através do Victor. E através de um canal grande e também do Youtube. Que eu acompanho. Americano. E opá. É interessante ver que existe um português que faz tão bom conteúdo. Como os Youtubers americanos e ingleses. E é dos poucos cá em Portugal que faz o conteúdo. Mesmo assim deste género. E opá. É de louvar. E é como eu ao ver os vídeos dele. Ao ver os vídeos dele. Eu tenho vindo a aprender cada vez mais também. Não só a nível de edição. Mas também a tentar melhorar o meu conteúdo. E estar a um patamar mais acima. De qual que eu costumo fazer. E a tentar estar quase ao mesmo nível. E isso faz muito bom. Chama-se competição saudável. Em que nós somos amigos. E tentamos ser melhores. Mas sem estar a prejudicar um ao outro. Mais ou menos isso. Porque cada um temos gostos diferentes. O Pixel 5 adora jogos de carros. E de outra maneira. E eu adoro. Haken Slash. Jogos de luta. Isso completamente diferente. É interessante nós estarmos a ver. Jogos que eu não conheço. E estar a conhecer os jogos que o Pixel 5 fala. É muito engraçado. Tanto como o Vitor. Que ele também adora jogos de carros. Luta e por aí fora. Simão. Simão. Spaputop. Capitão. CTG. O RX. Muita gente aqui no Youtube. E opa. É uma mensagem que eu deixo. Opá. Não desistam. Continuem. E sejam vocês mesmos. Não tenham que querer imitar o outro Youtuber. Porque está a ter sucesso. Ou começar a fazer vídeos maus. Porque é o que está a dar. Não amigos. Façam o que gostam. Façam aquilo que gostam mesmo. E façam por divertimento. E joguem vídeo jogos. Porque gostam de jogar. Não tenham só a comprar jogos. E a fazer vídeos. Só para o Youtube. Façam aquilo que vocês gostam. E porque gostam daquilo que estão a fazer. Ok pessoal. É a mensagem que eu deixo. Um abraço a toda a gente. E novidades aqui no canal. Vocês estão sempre atentos. Que estão aí. É o mês da Sega Saturn. Mês de Fevereiro. Mês de Março. Saturno. Primeiro vídeo. Minha primeira coleção. Sai no fim de semana. E falar um bocadinho da história da Saturno. Porquê que a Saturno me deu mal. E por quem é que foi a culpa. Ok pessoal. Aqui é tudo. Cá pegamos a hora. Fui. Não se esqueçam de subscrever no canal. Comentem. Deem um like. E todos os subscrevidores e inscritos. Que eu falei aqui. Dos comentários. Vou falar. Fazer um vídeo todas as semanas. Sobre isto. Responder alguns comentários do chat. É mais fácil. Torna-se mais fácil. Eu consigo comunicar melhor. Convosco. Falar. Isso torna sempre mais fácil. E se puderem também participar. Nas podcasts. Vocês subscrevidores. Agradecia muito. Falar também com um inscrito. É muito bom. Aqui é tudo. Fui. Olá pessoal. Aqui é a Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games. Não se esqueçam de subscrever. E vejam mais vídeos aqui. Sérios no canal Kappa Games. E Kappa Games of my friends. E aí E aí E aí E aí E aí E aí